Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, mais um vídeo por aqui, vídeo de usados da semana, esse usados é um usados especial, porque ele tem só perfumes da Mahogany, inclusive eu sempre faço isso, não coloco aí o nome na capa, nem na descrição do vídeo, mas eu tô sempre fazendo isso, porque eu tô sempre fazendo o rodízio dos meus perfumes, então é muito normal que eu utilize numa semana uma marca só. E essa semana eu utilizei só Mahogany, tá gente? Tinha alguns perfumes separados aqui, eu aproveitei pra utilizar só Mahogany e fazer esse vídeo usados da semana temático. Eu vou tentar fazer isso outras vezes, com outros temas também, porque como eu tenho gravado pouco, eu tô conseguindo gravar praticamente só os usados, por conta da minha rotina com o bebê, de trabalho, de casa, enfim, mas o bebê demanda muito, né? Então não tô conseguindo gravar com tanta frequência, e aí vou aproveitar os usados, que é um tipo de vídeo que eu gosto muito, pra fazer alguns temas também que eu acho bem bacana, tá bom? Ó, de hidratante, gente, eu usei os que já estão separados pra secar, né? Que eu já mostrei no projeto do seca-frasco, nos acabados também, né? Usei os olhos também, que já estão separados, e além desses, eu usei dois da Mahogany. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, que é o Make Me Fever Rose. Gente, esse daqui eu não tenho, deixa eu tentar mostrar pra vocês, eu tô improvisando mesmo, gente, eu não gosto dessa estrutura. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Então, gente, voltando, tô segurando aqui a câmera. Esse aqui é o Make Me Fever Rose, ele é uma emoção perfumosa, perfumosa, perfumada, desodorante corporal da Mahogany, ele é bem cheiroso, é bem o cheiro do perfume, eu não tenho, eu já senti várias vezes na loja. Eu sempre que entro lá pra comprar esse perfume, eu acabo comprando outro, porque, de fato, ele não é um perfume que tá na minha lista de prioridade da Mahogany. Tem outros que eu quero comprar na frente. Já tenho bastante, mas tem outros que eu quero comprar na frente. Então, eu acabo sempre deixando pronto pro segundo plano. Eu comprei esse hidratante aqui porque ele tava, eu tava, comprava, acho que se comprasse tal valor, ganhava esse hidratante, ou pagaria só 30 reais nesse hidratante, 20 reais nesse hidratante, era alguma coisa do tipo, e eu acabei pegando. Não me arrependo, ele é delicioso, os hidratantes da Mahogany são bem cheirosos. E aí, eu usei também esse hidratante aqui, que veio num kit que eu ganhei de dia dos namorados, eu tenho uns 3 anos do meu marido, tá? Eu usei ele com o perfume, esse aqui eu tenho o perfume. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse aqui, tá? É o Glam, esse tint, esse perfume aqui, ele lembra muito, muito, muito o Woman de Ralph Lauren, e ele é muito delicioso. Esse hidratante, esse hidratante com esse perfume aqui, gente, fica simplesmente perfeito. De body splash, gente, também da Mahogany, eu usei o Paret Bisa, tem um cheirinho fresco, deixa eu até sentir um pouquinho aqui. É um cheiro fresco, frutado, bem comum, tá? Não é um cheiro diferenciado, não é um tipo de perfume que, né, nossa, que perfumão. Até porque é um body splash, bem veranil, gosto. Não é um dos meus preferidos. Tem mais a Tropical, que vai bem na linha do Yes I Am de Cacharel. Gosto dele também, ó, eles são de 300ml, tá? Não acho que a performance deles é tão boa. É bem cheiroso, gente. Não acho que é tão boa quanto os da Boticário, por exemplo, mas eu gosto. E tem aqui os meus preferidos. Que são o Lavande de Provence. Lavande de Provence, não sei falar direito, gente. É o de lavanda. Gente, esse daqui, ele é espetacular. Eu amo, eu amo lavanda também, né? Não é aquela lavanda bebê, não. É uma lavanda bem adulta, bem forte, bem... Bem pra quem gosta de cheiro de lavanda mesmo, tá? Eu acho delicioso pra usar pra dormir, pra ficar em casa. Se for usar pra dormir, tem que tomar cuidado, porque é bem fortinha. E o Swiss Chocolate, que eu acho que é o que mais faz a cabeça da galera aí no YouTube, né? Que tem um cheirinho de chocolate delicioso. Eu acho muito, muito gostoso esse daqui. Super combina com tempos mais ou menos pra você ficar em casa, pra você fazer alguma atividade rápida na rua. Eu gosto bastante. Esse aqui é uma delícia. Limpei aqui, gente, pra eu conseguir mostrar os perfumes. Os de perfume eu só usei três durante essa semana, que são o Rosewood. De perfume, gente, eu só usei três essa semana, que foram o Rosewood, da Marrogani também, né? Óbvio, gente, só usei Marrogani, né? Ele, olha só que apresentação linda, gente. Essa aqui já é o frasco novo, se eu não me engano, ou não. Ah, não, é o antigo. Eu gosto mais desse do que do novo. Ai, tão gostoso, gente. Ele vai bastante na vibe do Coco Mademoiselle, aquele chiprado delicioso. Só acho ele leve. Na minha pele, ele tem uma performance de cinco, seis horas. Ele é um perfume mais intimista, tá? Eu gosto, acho ele maravilhoso pro verão. Ele me lembra muito o Edildora também, né? Que vai nessa vibe. Só que o Edildora, ele pra mim é mais potente. Então, eu uso o Edildora quando eu quero ficar perfumada por mais tempo, quando eu quero chamar mais atenção, quando eu quero que exale mais o meu perfume. E esse, quando o tempo tá mais ameno. E esse daqui eu uso mais em tempos bem quentes, em tempos, em situações que eu não faço questão de ficar perfumada por tanto tempo, né? Eu falei que eu usei só três perfumes, mas na verdade não. Então, eu usei o Rosewood, usei o Glam, que eu já mostrei, mas aí eu usei com o próprio hidratante dele. E usei dois dessa linha, que é uma linha especial da Marrogany, né? Eu já tinha usado em semanas anteriores o Flor de Figo e Violeta. E essa semana eu usei o Perigerânio. E, gente, cuidado comigo, que tá refletindo e eu tô numa situação aqui que não dá pra aparecer, não. Perigerânio, tá? É um Ode Toilete. Gente, esse aqui, ele é delicioso. Fazem comparação dele com o perfume de nicho, né? O... É... É... É o Peer & Frazer, eu acho, né? Da Jo Malone. Ele é delicioso, gente. Ele é muito, muito gostoso. E não pensem que ele é leve... Ah, é pera, com gerônimo. Não pensem que ele é leve, não. Porque ele é o De Toilete e tal, não sei o quê. Olha, gente, ele é... É... Bem potente, tá? Eu gosto de usá-lo. Eu acho ele muito cheiroso. Gosto de usá-lo no verão, mas no verão eu tenho que tomar bastante cuidado. E usei também, pra finalizar, o íris e flor de laranjeira. Também, no Toilete também. O Perigerane, na minha pele, ele acaba ficando mais presente. O íris e flor de laranjeira tem um leve atalcadinho. Ai, as pessoas costumam falar... Fazer alguma... Algum tipo de associação ao Prada Infusion de íris, né? Que eu conheço de experimentar, não tenho. Mas conheço a fragrância. Mas conheço a fragrância. Acho que vão na mesma linha, mas tem bastante diferença. Tá? Tem muitas diferenças. Não é... Não são tão iguais assim. E eu acho que apesar dele ter esse atalcadinho da íris, ele é mais fácil de usar no calor do que esse daqui. O Perigerane, pra mim, apesar de ser pera e gerânio, né? Duas notas que costumam ser mais frescas. Mas ele fica muito potente na minha pele. Ele fica realmente... Ele gruda no meu cabelo, na minha roupa, sabe? Na minha pele. E eu no verão, no alto verão, não consigo utilizá-lo. Eu acho que ele desempenha... Até consigo, à noite, né? Não embaixo do sol. Mas consigo. Mas eu acho que ele desempenha bem melhor em tempos mais amenos. Esse daqui também acho que ele desempenha melhor em tempos mais amenos. Mas acho que ele é mais leve. Pelo menos na minha pele. Tá? E foi isso, gente. Esses foram os perfumes body splash hidratantes que eu utilizei na semana do dia 11 ao dia 17 de junho. Me contem aí se vocês utilizaram alguma dessas fragrâncias. Se vocês conhecem, gostam, que eu vou adorar saber, tá bom? Um grande beijo, gente. Uma ótima semana pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.